Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O Uberlândia está entre os dez destinos mais procurados por turistas do Brasil neste fim de ano. Ferubi apresenta balanço das atividades realizadas em 2022. E ainda, projetos da Futel fortalecem o nome de Uberlândia no esporte nacional e internacional. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Em levantamento realizado pelo maior site e aplicativo internacional de hospedagens, o Airbnb, Uberlândia mostrou mais um potencial de destaque a nível nacional, desta vez no setor de turismo. O município está entre os destinos em alta no Brasil para o período de fim de ano. A análise do ranking divulgado no início deste mês considerou destinos com mais de 10 mil buscas no Airbnb entre os meses de julho e setembro deste ano. No ranking feito pela Airbnb, Uberlândia apareceu junto a vários outros destinos litorâneos e são muito procurados pelos brasileiros no fim de ano, como, por exemplo, Ipojuca, que fica no estado de Pernambuco, local que abriga a famosa praia de Porto de Galinhas. Confira o ranking completo acessando o portal da Prefeitura. Neste ano, a Ferubi teve papel fundamental para o enriquecimento da produção rural de Uberlândia, contribuindo para a profissionalização dos produtores e em pesquisas. Dentre as atividades que se destacam estão os projetos de pesquisa em fruticultura e hortaliças, que buscam uma produção econômica e racional, utilizando o remineralizador disponível em larga escala em Uberlândia, o pó de basalto. Outro papel importante que a Ferubi desenvolve no município é a realização de cursos, como o de poda de goiabeiras, cultivo e extração de corantes naturais e de aquaponia. Outras ações importantes da Ferubi são a implantação de um matrizal com 60 espécies representativas do cerrado, destinado à coleta de sementes e propagação futura para a reposição da flora do bioma cerrado. E também a implementação de um laboratório de alevinagem com capacidade mínima de 300 mil alevinos por ano, para distribuição a pequenos criadores com a finalidade de consumo próprio e aumento da renda familiar. E não podemos esquecer que toda a produção da Ferubi é doada para as instituições filantrópicas da cidade, o que contribui de maneira significativa para cada instituição. Uberlândia se destaca no esporte, tanto no cenário nacional quanto internacional, graças aos projetos desenvolvidos pela Futel. Um dos grandes compromissos da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, ganhou força em 2022 com as parcerias firmadas em prol da formação de atletas no município. Com estruturas física e profissional ampliadas para a prática esportiva em dezenas de modalidades, a instituição elevou ainda mais o nome de Uberlândia no esporte nacional e internacional. Durante o ano, foram 618 medalhas e troféus conquistados por atletas e para-atletas. Em 2022, Uberlândia foi representada por 230 atletas e 146 para-atletas, integrantes de parceiras da Futel, como o Praia Clube, o Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Uberlândia Esporte Clube e o Esporte Social Uberlândia. Além disso, a Fundação assumiu, no início do ano, a gestão do SESI Gravatas, que hoje concentra as atividades de halterofilismo e de atletismo olímpico e paralímpico e contempla, ainda, a iniciação esportiva em diversas modalidades. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos com o Giro de Notícias. Desde Capim Branco, o Demai capta água que será tratada e levada até a sua casa. Mas para não faltar água aqui, o Demai volta lá onde começa o rio para proteger as nascentes e as matas ciliares dos rios que abastecem Uberlândia. É o programa Buriti, que ficou em segundo lugar em um Prêmio Nacional de Sustentabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Um reconhecimento a quem já plantou mais de meio milhão de árvores nativas e recuperou uma área equivalente a 7 mil campos de futebol. Isso é que é gol de placa. Demai 55 anos. Fazer mais, fazer bem. Giro de Notícias E hoje é dia de feira. Para você que adora as delícias do campo, a Feira de Produtos Rurais desta quarta-feira, a última de 2022, traz itens que dão água na boca como pastéis, queijos, doces, bolos, pamonhas, linguiças caipiras, caldo de cana e tapiocas. A feira fica localizada na Praça Cívica, entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal. E pode ser visitada desde as 10 da manhã até as 7 da noite. Fiquem atentos à segunda dose da vacina contra a Covid da criançada. Os pais e mães que levaram suas crianças maiores de 6 meses e menores de 3 anos a 4 semanas para se vacinarem contra o coronavírus, já podem levá-las para tomar a segunda dose. Fiquem atentos porque o cronograma de disponibilização das doses pode ser consultado no portal da Prefeitura. Cuidado com fake news. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que não está enviando mensagens com agendamento de vacinação contra a Covid ou de aplicação da quinta dose da vacina, visto que não há qualquer orientação do Ministério da Saúde ou do Governo de Minas em relação ao tema. Desde março deste ano, cidadãos que estiverem aptos a receberem as doses podem procurar as salas de vacina da rede municipal para completar o ciclo vacinal. Portanto, qualquer mensagem de texto enviada com este teor trata-se de comunicação falsa. Atualmente, podem receber o esquema vacinal de 3 doses pessoas de 12 a 29 anos e o de 4 doses, pessoas acima de 30 anos. Cheiro de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.